Ó, mano, deixa eu mostrar aqui crópedes pra vocês Olha aqui o modelo, eu falei pra ele usar o crópede, ele não quis Dá um oi pras meninas Ó, gente, ele tá utilizando aquela sainha de fita E fica super lindo porque tem várias opções de crópede, né? Às vezes a pessoa, ela não quer utilizar aqueles crópedes, né? Que é tomara que caia e tal, que é uma coisa mais elaborada Que aí é uma peça, né? Que você utiliza depois do carnaval também Pra fazer várias composições Aí aqui, ó, colocaram com a sainha de tule Fica super lindo A Euraxe tá trocando ali de roupa pra mostrar o crópede pra vocês É assim, no Brás é assim Ó, modelo novo Esse daqui, mano, a Euraxe tava me falando que ela repaginou Ai, deixa eu ver se consigo... Amigo, vira aqui de costa ali pra mim Só pra eu mostrar aqui pras meninas Ó, a Euraxe repaginou esse modelo aqui Porque vocês estavam reclamando Que tava pulando as banhas de vocês pra fora Então o que a Euraxe fez, ó Ela puxou até pra cá, tá vendo? Então não vai ficar pulando banha Vai ficar tudo tampadinho, ó É, vai ficar tudo tampado aí Cadê? Eita, tá trocando ali ainda Ó, deixa eu mostrar aqui umas opções de estampas pra vocês Ó, desse modelo Eu gosto... Ai, eu gosto muito daquele modelo ali, ó Bem bonito Até que eu fiz uma salsagem Ai, que linda aquela estampa bem ali, ó Nossa, que ela tá linda, demais Eu gosto desse modelinho aqui que dá pra usar com leg Eu tô seguindo, fica parecendo o meu bucho Cadê? Tá, tá, tá Ai... A Sandra vai mostrar esse modelo aqui Cê liga mais não, tá Mota, menino, deixa de besteira O meu marido usa as roupas da minha loja É rapidinho, de viado É carnaval, né? É! Vai, menino Vai, repercutindo Ih, repercutindo Nada, boro Vai, 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 vai Tá bom, tá bom Não, não, não vou tirar a roupa Eu vou colocar por cima da camiseta Mas por cima? Não, fica ruim, chato Não, não, vou ficar gay E você não vai dizer Que gay? Que gay o quê? É porque você é longe Já vai saber quem é macho aqui Você tá comendo Aí, Luquão, tem que colocar também Não, ele vai colocar Ah, Luquão, vem colocar Eu vou entender Olha como é grande E esse espete aí Você tem como é grande o cropped É verdade Agora não entendi Por que você fez isso Coloca, tira esse Mas tu tem que levantar a saia Porque tá embaixo do bucho Levanta mais a saia É, assim, pronto Coloca a saia de tule em você Vamos colocar rosa Cadê? Rosa com o quê? Ah, rosa de mim você quer pôr, né? Agora, por que você não pôr? Então, qual você quer colocar? Só porque eu tenho um vermelho Botam o que combina com a estampa também do cropped Ah, é verdade, hein? Tem que combinar Vem que ainda dá tempo Vem que ainda dá tempo, hein? Ó, deixa eu mostrar pra vocês Bom, mas esse cropped estica, viu? Eu só... É mesmo, eu sopei tudo, mano Mano, as almas estão aqui os modelinhos pra vocês Os meninos estão ajudando, ó Já vestiram aqui os lookinhos A primeira proposta é a sainha de fita Essa daqui ela tá saindo 10 reais, né, Horax? 10 reais Gente, somente 10 reais Olha como ficou lindo aqui No nosso modelo Ele combinou com o cropped, ó Calcinha larga Mano, você tem várias Tem várias opções de estampa Ei, o meu marido, ele bota até peruca, tu acredito? Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar Eu não aguentei Eu 3 reais, senhora Hum... Passa meu débito, por favor Gente, eu não aguentei quando eu vi ele com aquele bicho Dá uma voltinha aí pra gente ver Olha, gente, as costas Como ele vestir super bem E aí o cropped tem várias opções A gente não posta pra vocês, tá? Ele ainda vai desfilar O cropped, ele tá saindo quanto, Horax? 15 Ó, gente, 15 reais E dá pra vocês montarem vários lookinhos, tá? É uma proposta pra aquela cliente que não quer comprar aquelas peças Que vão usar somente no carnaval Porque o cropped depois você consegue fazer várias outras combinações, tá bom? Então eu amei aqui o que a Horax fez É, ó E o cropped, tá vendo, né? Ó, o buchinho dele tá coberto Não tá à mostra A Horax... A Horax é aquele modelo lá, né? Esse daí? Isso Ó, a Horax tá com o modelo repaginado E que lindo, ó Ela combinou aqui com a sainha de pena A sainha tá somente 15 reais, tá? Manas, ó Preço top pra vocês Então ótimo pra quem vai fazer pedido online Que já dá pra mesclar Tanto as peças de carnaval Quanto os croppeds aqui, né? Que já são... É... Venda certa, né? Que sempre quando eu faço live o pessoal fala Ai, comprei os croppeds lá Com a outra tinta Vende tudo, ó Já sabe que a venda dá certo, tá? Aí aqui, ó A nossa outra modelo Tem... Tem uns acessórios também pra vender aqui, viu, gente? E olha só que lindo, ó A proposta do look dela Açaíha de tule Verde neon Essa tem aplicações de estrelinha, tá? A da Eurax tem aplicações de pena Olha só que linda, bicho Super bem E tem esse negocinho no cropped, né? Ó, e olha o detalhe do cropped Trançadinho na frente Olha como valorizou o corpo da nossa modelo Não mostra o bico do peito Viu, mulheres? Qualidade, viu? Gente, ficou super lindo Eu amei Vocês gostaram? Comentem aí Comentem aí Qual que vocês gostaram mais A modelo de verde Vai, vai Dá uma voltinha aí pra gente ver Vai Agora a outra modelo, vai A modelo colorida Vai lá, vai lá Uhul Gente, eu amei Comentem aí qual que vocês gostaram mais A verde ou a colorida Olha eu aqui, menina E a Eurax Gente, tá lindo esse look, né? Tá lindo Lindo, lindo demais Ó, a Eurax mudou aqui que eu falei, né? Que vocês estavam reclamando Que tava pulando as banhas, né? Ó, agora não vai ficar pulando nada Agora ela é com a lastex aqui E aqui também é com a lastex Gente, cabe tamanho grande Agora Aumentamos aqui também Ah, essa aí tá saindo quanto? 20 Ó, mana 20 reais, tá? Temos uma aumentada E colocamos as lastex aqui E aqui Na rua da esquerda E aumentamos aqui Pra cair mais E aqui também Pra as costas fechar mais Acho que você vai Vestir o quê? Até um 48, né? Um 50, eu acho, né? É Até 50 mesmo É verdade Combinou bastante Com o 100 Seu tom de pele Ficou lindo Gostei Eu gosto muito daquele modelinho Um dali de cima, ó Eu tenho duas Daquela lá Aquela lá tá quanto? O de cima Aham O de cima é 30 Ó, 30 Manas, é legal que não Aparece o bucho Com essa da Lívio Aí Todas essas sainhas aqui Tem disponível nas cores, né? Pra quem quiser comprar Ó, gente A saia de tule, tá? Somente 15 reais E as de fita Somente 10 reais Você já pode mesclar aí O seu pedido Ó, todos os modelos Tem uma grande variedade De estampas, tá? Já segue a Otinka Lá no Instagram Pra vocês ficarem Acompanhando em primeira mão Aí aquelas três ali Tão lindas, ó Toda estampa azul com branco A gente pode ser o que for É pra loja Vende muito Ó, tem aqueles lá Com a alça reta Que vocês gostam bastante Às vezes a assessoria Compram muito Esse modelinho aqui Faz muito sucesso E também tem ele Disponível Nas cores lisas Quanto que tá saindo Esse daqui, Yura? 15, né? O liso também, né? Amara duas vezes nas costas Ah, eu achei que era aquele reto Esse aqui é a marra, né? Duas vezes nas costas Ah, aquele ali que é o reto? Isso Ó, gente Aquele ali que é o reto, tá? Aquele ali vende bastante também Que é o trançado Que a modelo tá usando, né? Ó, gente Tem aquele modelinho trançado Deixa eu mostrar ele de perto Pra vocês, ó Ele tem a alça larguinha aqui Tá? Lembrando que é no coliamida Amiga, eu vou só puxar aqui, tá? Licença Ó, gente E estica, tá vendo? A estampa Ela não danifica, tá bom? Então você vai colocar aí Numa modelo que veste Um número maior Não vai ficar aquela estampa esbranquiçada Feia, tá? E olha aqui as costas, ó Tudo fechadinho, tá bom? Não vai ficar pulando nada E lembrando que é no poliamida, tá bom? Tecido de altíssima qualidade Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho Outras estampas Pra vocês darem uma olhadinha Olha só que linda, ó Essas daqui são bem neutras, né? Que é somente duas opções de cores, né? Fundo branco e a cor da estampa Ó, aquelas lá que eu mostrei pra vocês E deixa eu me aproximar aqui por trás da Mari Ó, pra mostrar Oi, mana Ó, fala aqui Oi, tudo bem? Ó, mana É a Mari que atende vocês lá no online Aqui na banca da Praça Padre Bento Ela que vai estar recebendo vocês, tá certo? Tem outras bancas, né? Da Família Otinta Aqui no Brás Que depois eu já fiz vídeo Mas a gente vai fazer mais vídeos também, né? Eurax A Eurax que todo mundo conhece Eu estou com saudades de vocês Eu estou assim hoje Porque eu virei duas noites Sem dormir hoje Eu não estou aguentando A segunda é o dia mais complicado, né? É, mas eu estou com saudades E eu estou atrás dessa mulher Essa mulher agora não é fácil de pegar, viu? Eu estava em Manaus É, ó Só curtindo essa mulher Nada Eu estava trabalhando em muito Mas agora eu não vou deixar a Mazela ir para Manaus, não Agora é só em maio É, só escolher a menina Ó, menina Eu estou com assessores na outra banca De assessores de carnaval Vários assessores Uma semana que vem a Nayara vai cuidar Vai filmar na outra banca Ela vai mostrar pra vocês Dá uma olhada Saia de tule Esse modelo aqui vai ter várias cores De pena Vai ter várias cores Estrelinha Várias cores Fala com a Marila Que ela vai atender vocês Tá, menina? E aí quem comprar no online Também consegue comprar esses acessórios, né? Sim, consegue Olha aí, Manos, ó Já dá pra mesclar aí Quem quer fazer esse pedido de carnaval Eu achei uma proposta muito bacana Tá, pra você levar pra sua loja Você que tá com medo, né? De investir aí nas peças de carnaval Ó, já leva os cropped junto com as rainhas Que é um ótimo investimento, tá bom? Então acho que é a venda na certa pra vocês E o cartão? Cadê o cartão pra passar pras meninas? Ó, Manos Aqui o contato pra vocês Lembrando que tem banca na Rua Tears Sei lá, no Shopping Porto Tem aqui na Padre Bento, né? Então se você não conseguir De repente chegar cedo, né? Na madrugada Pra pegar a banca da feira Você consegue pegar lá no Shopping Porto, tá? Que é banca de porto Deixa eu mostrar a localização da banca pra vocês Ó, aqui é a Praça Padre Bento Ali no fim, gente Deixa eu ir mais um pouquinho pra cá A gente tem, ó Bem aqui Atrás é a Igreja Santo Antônio do Pari Tá certo? Então, ó Chegou aqui na igreja Dá a voltinha aqui na praça Ó, e aí você já Deixa eu me afastar aqui Que a estrutura da banca Ela é muito alta, gente, ó Você chegou aqui na praça Na lateral Aqui na esquina tem uma farmácia É a maior farmácia aqui do Brás, né? Aqui dessa região É uma estrutura bem alta Então não tem como vocês Na verdade A estrutura mais alta que tem na rua Então não tem como vocês não verem Ó, e mais uma vez aqui O contato pra vocês Tchau, gente Muito obrigada Obrigada, meninas Tchau, meninas Fala o nome de vocês aqui pras meninas Meu nome é Sandro Ó, gente O Sandro Que... Hoje é a Sandra Hoje é a Sandra, né? Ó, que serviu aqui de modelo pra vocês Tá bom? E você? Lucas Ó, gente Esse é o Lucas Tá bom? É o Lucas Que corpão Ó, ó Eles ainda vão ficar esse mês aqui Trabalhando na banca? Vai ficar normal Vai ficar normal Ó, gente Então... São... São esses modelos que vocês encontrarão quando chegarem aqui na banca, viu? Tchau, gente Obrigada Tchau E o Feliz Ano Novo, gente É verdade Feliz Ano Novo, meninas Olha Depois de carnaval a gente vai entrar com tudo Muitos modelos vai entrar Muitos, muitos É bom vocês seguir Muitas novidades, gente Ó, a gente já segue pra acompanhar tudo em primeira mão Muitos modelos vai entrar 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 Muitos modelos vai entrar